Música Goiânia soube honrar o Art Deco, um movimento de arquitetura nascido na França no começo do século XX e que ganhou o mundo nas décadas seguintes. Além de plantar uma cidade no meio do nada, Pedro Ludovico e sua turma de visionários queriam uma capital com os traços mais modernos da época. Uma aventura delirante para quem não tinha dinheiro, material e equipamentos condizentes com a empreitada. A loucura deu certo. Em poucos anos, brotou na desolação do cerrado um conjunto de prédios que lembrava as obras mais admiradas da arquitetura mundial. Ele queria construir o melhor que existia na época. Queria que a cidade tivesse a melhor arquitetura e o melhor urbanismo. E a melhor arquitetura que existia na época era o Art Deco. O homem que bancou o acontecimento, o Art Deco, mandou construir a própria casa no mesmo estilo. Sinal de que acreditava naquela ideia. A residência de Pedro Ludovico Teixeira, de 1933 até a morte dele em 1979, hoje é um museu. Nós vamos entrar para conhecer. Você é o nosso convidado. Essa, literalmente, é só Goiás que tem. Tudo que tinha de mais moderno, mais tecnológico na época, foi colocado nessa casa. A parte elétrica, por exemplo. As outras casas tinham fiação exposta. Aqui tinha a fiação toda embutida dentro da parede, com interruptor. Então, esses detalhes é que diferenciavam a casa. Comparada com as mansões de hoje, a casa não tem nada de mais. Os cômodos são pequenos, o acabamento simples e os móveis também. Ainda que uma ou outra coisa chame a atenção pelo luxo. A gente ouve muito a expressão prataria da casa, para definir os talheres, né? Agora, esses aqui são de prata mesmo. Tudo isso é prata. Os que são diferentes, este e este são de marfim. O Pedro Chará, do fundador, conduz a visita com a autoridade de quem conhece a casa há muitos anos. Aqui, onde ele desenvolveu os hobbies dele, né? O que era a música, ali tem uma eletrola, de 1965, onde ele escutava os discos de vinil, né? O que ele costumava ler? Ele gostava muito de literatura mesmo, dos clássicos, política, filosofia. Então, ele gostava muito desses temas. Tem muitos livros aí em outros idiomas também. Muitos em francês, porque quando ele era médico, fez medicina no Rio de Janeiro. Naquela época, a literatura médica era majoritariamente em francês. Então, ele teve que aprender para se formar e acabou tomando gosto pelo idioma. Esse museu tem uma característica interessante. É um museu-casa e é como se a família ainda vivesse aqui. E tivesse dado uma saída e pudesse voltar a qualquer momento. Por isso, olha, a mesa está posta como se fosse para um jantar. Com a louça, os talheres, tudo arrumadinho. E aqui nesta sala, que é um pouco mais recente do que essa outra parte da casa, é da década de 1950, tem um detalhe aqui, ó, bem pessoal, do fundador de Goiânia. O restinho do uísque que ele tomava. Se o visitante tiver sorte, pode encontrar na casa um legítimo representante da dinastia Ludovico. Ele é neto do fundador de Goiânia e morou na casa nos últimos anos do casal de avós. O quarto ainda tem a foto dele. Morei oito anos aqui com eles. Por que você morou com eles? Porque minha mãe mudou para São Paulo. Eles moraram lá 15 anos e eu morei dois anos lá, porque eu não suporto São Paulo. Conta que os primeiros anos sem os avós foram muito duros. Quem é que não fica orgulhoso, né? Eu fico. Sou o maior propagandista dele. Vila Novense apaixonado, ele diz que o avô e a avó torciam para times opostos. Pedro era Goiás e dona Gersina, Vila Nova. Ela, inclusive, teria participação decisiva no começo do OBA, o estádio do Colorado. O neto também revela duas diferenças notórias entre os dois. Todo mundo pensa que o Pedro Ludovico era bravo, não sei o que, ele não é bravo. Ele era tranquilo, ele era justo. Minha avó já era diferente, minha avó já era brava. Ela é de estupim curto, o pavio dela era curto. Ah, diferente dele, então? Então, completamente diferente. O que que deixava ela nervosa? Ah, é mentir para ela. Ela não gostava mentira de jeito nenhum. A calma do avô marcou a memória do neto. Mas é outra característica do fundador de Goiânia que ele lembra mais. A simplicidade dele, o jeito de tratar as pessoas. Até a década de 1960, era comum os homens usarem chapéu. Quase toda casa tinha uma chapelaria. Os homens colocaram o chapéu assim que chegassem. Mauro Borges, filho de Pedro Ludovico, fez carreira militar. Aposentou-se como coronel do exército e como pai foi governador de Goiás. Mas antes de tudo isso, cursou direito na Universidade Federal de Goiás. E olha quem era da turma dele. Iris Rezende, ainda um jovenzinho, aspirante a político em Goiânia. Esse primeiro era o Mauro Borges, como governador. E os outros dois, na verdade, são senadores. Juscelino Kubitschek e Pedro Ludovico, os dois senadores por Goiás. Já no fim dos anos 1970, quando nenhum Ludovico ocupava mais cargos relevantes na política de Goiás, Pedro se recolheu mais ainda em casa. O fogão a lenha original ainda está lá. E a piscina, hoje seca, já esteve cheia d'água e de gente. O museu mantém na garagem o último carro da família. Uma picape vermelha de cabine dupla, ano 1974. A caminhonete era um sucesso de mercado na época. Mas nem de longe um carro de luxo. Hoje é uma relíquia cobiçada por qualquer colecionador. Ainda mais tão carregada de significados. Dona Gessina morreu em 1976. Pedro, três anos depois. O casal deixou na casa móveis, eletrodomésticos, objetos pessoais, roupas, fotografias, símbolos, lembranças, tudo impregnado de história. Pedro Ludovico foi governador ou interventor federal em Goiás 18 vezes. Numa delas criou a nova capital do estado. E a Casa da Rua 26 é um bom retrato da época e dos autores da façanha. A CIDADE NO BRASIL